Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos abrir o nosso box. Aqui tem brinquedos, gente. Brinquedos. Muitos brinquedos. Para calopsita, para agaporne, para kiriquito. Serve para aves de pequeno e médio porte, tá bom? Queria agradecer aí ao encanto das aves. Esses brinquedos vieram de lá. Acabou de chegar, eu estava muito ansiosa. Porque os brinquedos aqui da turminha do berçário, eles são bem simplesinhos e já estavam bem assim detonadinhos. Depois eu vou mostrar lá para vocês. E nós vamos abrir agora isso aqui. E vou mostrar para vocês. Bom, vou mostrar para vocês o que tem dentro, né? Porque nem eu sei o que tem dentro ainda. Então vamos abrir. Vamos abrir. O Encanto das Aves é uma empresa que faz brinquedos, tanto para pequeno, médio e grande porte, tá? Eu vou deixar o link deles aí na descrição do vídeo, como também o link do Instagram e o link do Mercado Livre. Estou abrindo aqui. Gente, olha o cuidado. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo. É maior do que eu achei que fosse. Olha o cuidado, gente. Olha só. Queria agradecer muito, muito mesmo, ao Encanto das Aves. Eu vou tirar os brinquedos aqui da caixa. Eu vou ver que o meu tripé é pequenininho. Eu vou procurar algum lugar aqui para estar colocando para eu conseguir abrir e ver todos os brinquedos aqui com vocês. Eu vou dar um pausinho aqui e já volto. Pronto. Agora sim. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha que mimo. Vou também medir que daí vocês vão ver o tamanho certinho. Vem bem protegidinho. O cuidado que eles tiveram para embrulhar. Vou mostrando para vocês, brinquedo por brinquedo. Vou colocando aqui. Esse mordedorzinho aqui é diferente. Ele vem mais dois pendurados do lado. Tem muito mordedorzinho. Olha. Vocês me pediram brinquedos. E nós providenciamos os brinquedos para a sua calopsita, para a agaporne, para a periquita australiana. Eu vou colocando os brinquedinhos aqui. Eles são muito atenciosos. Eu vou colocar o nome também. Vocês vão estar falando com a Michelle. Eles foram muito atenciosos. Olha o tamanho dessa escadinha. Chegou muito rápido. Vocês podem falar com a Michelle no particular. Muito educada, muito atenciosa. Olha, eles são muito dedicados. Escadinha para as calopsitinhas. A gente vai montar na gaiola, tá? Para ver como é que fica na gaiola. E aqui tem mais mordedores. Será que a galerinha vai gostar? Eu tenho certeza que a galerinha aqui em casa vai gostar. Tem um kit aqui. Eu vou separar eles para vocês. Eu achei muito legal esse kit. O kit é composto pelo espelho. A escada. O balancinho. E cinco mordedores. Eu achei um kit bem bacana para você estar colocando aí na sua gaiola. Para as suas calopsitas poder brincar. Olha o balancinho. Esse aqui seria o balancinho. Agora eu vou pegar a câmera aqui. E vou mostrar brinquedo por brinquedo para vocês. E os kits, tá? Como é feito os kits. Voltando aqui. Voltando aqui. Eles tem um kit lá. Eu gostei muito. Seria isso aqui, ó. O espelhinho com a escada. O balancinho. Gente, vocês podem ver o tamanho do brinquedo, ó. É muito grande. É maravilhoso. É um tamanho, assim, excelente. No kit vem esses três e cinco mordedores. Vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco mordedores. Esse aqui é um kitzinho excelente. Você que deixa, assim, suave sozinha. Para ela poder se distrair. Vocês podem ver o cuidado que eles têm com os brinquedos, ó. É bem coloridinho. É bem, assim... Eu não sei nem o que falar, para falar a verdade. Eu me surpreendi. Eu não achei que ia ser grande desse jeito. Eu achei que os brinquedos iam ser menores. Olha o acabamento. O cuidado. Os brinquedos não têm pontas para poder estar machucando a ave. O chocalhinho que eles têm aqui é um chocalho que o bico da sua ave não vai ficar preso. Tá vendo? Eu achei muito, muito legal. É fácil de adaptar e não é um ferrinho, assim... Aqueles ferrinhos frágeis, sabe? Ela é bem, bem resistente. É um material, assim... Como é que eu posso falar? É um material excelente. De um acabamento excelente também. Eu queria agradecer de novo, de coração, ao encanto das aves. Eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar mesmo. Vamos medir aqui o tamanho dos brinquedos agora, para vocês terem uma ideia aí. Ó. Da primeira madeirinha até o chocalhinho embaixo, tem aqui 18 centímetros, tá? E com a cordinha, vamos lá, com a cordinha, ele tem 35 centímetros. O espelhinho do ferro ali, que vai prender na gaiola até embaixo, tem 23 centímetros, por 12. E ainda vem mais um mordedorzinho, aqui, com o puleirinho. A escada... Eu vou colocar do ferro aqui também, até embaixo. Ela tem 36 centímetros... Por 15. E o nosso balancinho, que eu tenho certeza que as aves vão amar esses balancinhos. Eles amam balancinho. Pelo menos os meus aqui, todos gostam de balancinho. O balancinho, ele tem... Vamos colocar dentro primeiro. 18 centímetros, e desde lá de cima, 26 centímetros, por 20 centímetros. Agora eu vou colocar esses brinquedinhos lá, para a turminha já começar a se distrair. Porque é bom eles terem uns brinquedinhos lá, para poder distrair. É muito bom. Ninguém ia gostar de ficar lá parado, sem fazer nada, né? Vocês podem ver aqui, a minha turminha está bem carente de brinquedos. Alguns foram quebrando. O melhorzinho é esse aqui, que está cajado, que está cajado. Mas, ó, tem gaiola que nem brinquedo tem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essas argolas, certo? Tem gaiola que não tem, porque realmente eles quebraram. Vai ficar só a bolinha lá em cima. Então, eu vou tirar essas argolas agora, uma por uma. Eu vou parar a gravação, porque vai demorar um pouquinho para eu poder estar tirando. E eu volto a filmar aí, colocando os brinquedos novos. Vamos lá. Eu já tirei os brinquedos. Agora, eu vou colocar em uma gaiola, para vocês verem como é fácil estar prendendo. Eu vou colocar só um. Depois, vocês vão ver os outros aí. É que eu não vou conseguir segurar e abrir a portinha aqui ao mesmo tempo. Muito fácil. Agora, eu vou colocar nos outros. E já volto a filmar aqui com vocês. Então, eu terminei de colocar. Já tem uma cabra de cama aí, ó. Está muito boa, gente. São brinquedos. Desestresa, suave, tá? Ela se distrai. Todo mundo tem um brinquedinho, já. Já coloquei aí para eles. Compra, gente, brinquedo de qualidade, tá? Porque você tem que pensar que sua ave vai morder isso aí. Ela vai destruir, tá? Porque eles destroem. A tinta que é feita, esses brinquedos, essa pintura, é uma tinta própria. Ela não é tóxica. Então, quando você for comprar seu brinquedo, você tem que pensar que sua ave pode estar ingerindo alguma coisa. E que você não quis investir num brinquedinho melhor. E você pode até estar matando sua ave, entendeu? Então, ó. Vocês podem entrar em contato com o encanto das aves. Fala que foi indicação do berçalho das aves. Tenho certeza que eles vão fazer um pacote legal aí para vocês. A galerinha está aí com o brinquedo novo. A pipoca aqui já brincou, já espreiou o brinquedinho dela aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. Obrigada mais uma vez, Michele. Obrigada aí, o encanto das aves, pelos brinquedinhos aí nos bebês. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto